Bom, Mariana, eu tô aqui com a homenageada da noite, a Regina Cazé. Bom, imagino pra você que teve a estar sendo uma experiência extraordinária ser homenageada por uma escola de sangue. Nossa, a coisa mais linda, mais maravilhosa. Imagina, pra alguém como eu, que só trabalho com essas pessoas o ano todo, chegar no carnaval e receber um presente desse. E principalmente em São Paulo. Eu passo carnaval há anos na Bahia e no Rio de Janeiro. São Paulo me fez essa surpresa, uma comunidade gigante que é Itaquera, que eu nunca tinha ido nem pra fazer o Minha Periferia. Cheguei lá, ele sabeu a minha vida todinha, o enredo tava todo pronto, eu fui recebida como se eu tivesse nascido em Itaquera. Leandro de Itaquera, a mais simpática, a primeira a desfilar, subindo do grupo de acesso, chegando aqui no grupo especial. Tomara que agora a gente fique aqui e não saia mais. Muito bom, bom carnaval pra você. Tá aqui, ela tá fantasiada com a roupa da central da periferia, claro, com todos os estudios carnavalescos. E olha, Chico, ela dá um monte de ordem aqui na concentração, viu?